Fala pessoal Hoje foi aquele serviço do acesso difícil Da rua lá até aqui onde que eu tô Deve ter mais ou menos aí uns 5 metros de desnível Aqui era um valo Você vai jogar na terra solta aqui Subi por ali, vim subindo Rompemos o barranco Vamos fazendo um nivelamento aqui Nessa parte Aqui era o valo, o valo virou um erosão Passados os tempos O cliente tá fazendo um acerto desse barranco aqui Levando a terra pra entupir o valo Tá saindo toda essa terra aqui O barranco mais ou menos uns Uns 3 metros e meio de altura Nesse barranco vai ser Chanfrado assim E a terra vai empurrando ela pra dentro da grota aqui Pra ajudar a escorar a casa do vizinho de cima Já foi feito uma contenção lá Porque tava descendo tudo Trabalhamos em várias manobras Aí havia o 35 da Yama Tirando ali, girando, jogando pra cima Aqui era mais estreito A gente vai abrir essa contenção E fazer um nivelamento Um pouco abaixo Da base dessa casa aqui O barranco também era Encostadinho na casa aqui Já Afastamos ele E estamos levando ele de pouquinho em pouquinho Pra dentro da grota ali Vai ainda sair Vai ainda sair essa terra toda aqui Toda essa terra Vai sair Tá lá Já fiz o acesso ali Pra afastar essa ponta toda do barranco pra lá Essa terra aqui tá solta também Nós vamos levando ela devagarzinho Pra dentro daquela grota lá Tem uma noção em relação à rua O carro parado ali Aqui eu acho que ele tá Pro cima do telhado daquela casa lá Barranco aí mais ou menos com 3 metros de altura Essa ponta aqui Aí embaixo Vai dar mais Vai fazer um talude igual esse que tinha aqui Rompendo ele pra lá O outro lado lá O cliente vai pra amantar a grama Aqui Burak pai É isso aí pessoal LP escavações Trabalhando com mini escavadeira Menorca Local difícil Acesso difícil Chama a gente LP escavações Trazendo solução Pra quem precisa Eu não teria condição Eu não teria condição Eu não teria condição de fazer aqui na mão Essa terraplanagem aqui já foi feita Há um tempo atrás Na casa Na época Uma retro subiu por esse barranco aqui Subiu com o pezinho Por esse barranco aqui Só que estamos no período de chuva E a chuva tava descendo por dessa grota aí A água E tava Descendo tudo Aqui ó Desceu a enxurrada aqui Tava umedecendo todas as paredes da casa do meu cliente Ele não quer que tire esse barranco Foi feito só o acesso pra máquina subir E futuramente ele vai fazer uma rampa Pra acessar A casa por aqui LP escavações pessoal Precisou É só chamar Segue a gente aí no Facebook A página nossa LP escavações No Facebook A nossa Nosso canal no Youtube LP escavações E no Instagram Arroba LP escavações No Instagram Bom pessoal Forte abraço Tudo 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 Obrigado.